E olha, a Santa Casa de Brigui emitiu uma nota oficial afirmando que não vai suspender as internações de pacientes da região. Gente, segundo o documento, a decisão foi tomada depois de reuniões com a Câmara e a Prefeitura. Na semana passada, o interventor do hospital declarou que as cirurgias por vídeo pelo SUS estavam canceladas e que as internações de pacientes de 10 cidades da região seriam suspensas a partir de julho. Mas segundo o documento divulgado ontem, nenhum atendimento à população será suspenso. A direção do hospital não informou quantas cirurgias deixaram de ser feitas no período.